Quem será essa menina que vem, vem lá de cima, será que me ensina, será que é pro meu bem? Quem será, abre a cortina pra eu ver, pela colina passar, essa menina será que é pro meu bem? Vestida de verde, coberta de vento, sorrisos me dizem, olhar me conduz, só várias verdades sustentam a luz Quem será, levanta o véu, quero ver, essa menina que vem, vem lá do céu, quero ver, será que é pro meu bem? Quem será, vem de outro mundo, será, acorda a minha manhã, em outra língua me diz tu vá-me-ra Vestida de verde, coberta de vento, sorrisos me dizem, olhar me conduz Só várias verdades sustentam a luz Vestida de verde, coberta de vento, sorrisos me dizem, olhar me conduz Vestida de verde, coberta-feira me admirar me conduz Vestida de verde, coberta de ventoessa vez Doeillon todas as iloicas konuşas novas, Sozial a luz O exemple 172, sea Paranhas かitas 없이 iguais Amém.